Ó Deus onipotente e eterno, eu vou-lhes suplico pelo preciosíssimo sangue que o vosso divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, deixou impresso nos braços de sua Mãe, Maria Santíssima, quando o desceram da cruz, e pela soledade de Nossa Senhora, que liberteis as santas almas do purgatório, em particular aquelas que desprezaram a segura intercessão da mesma Senhora, a fim de que no sublime trono de glória que as esperam, vos louvem e bendigam eternamente. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os resplendores da luz perpétua. Que as almas, os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Lágrimas de Maria, valei-nos na última agonia. A devoção à Nossa Senhora é um dos pilares da Santa Igreja Católica. O nosso amor a Jesus Cristo não é de todo perfeito, sem que tenhamos uma devoção, um amor especial por aquela que o gerou e deu à luz. Quantas almas, somente no purgatório, no meio dos sofrimentos de expiação, reconhecem o tempo que desperdiçaram, não honrando na terra a Santíssima Virgem Maria, a mais perfeita de todas as criaturas. Pobres dos protestantes, pobres daqueles que não têm para com Maria Santíssima uma singular devoção. Na terra estarão sem mãe e na eternidade implorarão ao seu divino Filho que as lágrimas de sua mãe lhes refresque o ardor do purgatório. Portanto, rezemos confiantes à Santíssima Virgem Nossa Senhora.